Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Aproveitar já e desejar a todos vocês um excelente Natal, um Natal repleto de saúde, de paz, de harmonia, de comunhão. Desejo a todos vocês, aos familiares de vocês, muito sucesso e que esta data se repita por muitos e muitos anos, sempre repleto das melhores coisas possíveis. Agradeço de coração a todo mundo que passou nesse canal aqui em 2023, onde discutimos sobre a nossa maior paixão, que é o futebol, onde compartilhamos informações, onde brincamos um com o outro, trouxemos alguns fatos ali engraçados, discutimos também situações mais sérias. Fica aqui os meus cumprimentos, os meus desejos de boas festas a todos vocês, tá? Muito obrigado ali pelo carinho, muito obrigado pelo respeito, pela consideração que vocês sempre tiveram. Eu sei que tem pessoas que acompanham já há muito tempo, desde que esse canal se iniciou e sendo torcedores rivais ou não, sempre estão aqui e sempre estão apoiando. Aqueles que apoiam os nossos parceiros, aos nossos parceiros também, muito obrigado, desejo tudo de melhor na vida de cada um de vocês. De coração mesmo, galera, eu não tenho palavras para expressar a minha gratidão a todos vocês que estão aqui todos os dias e pacientemente estão aqui para escutar. Abrem essa possibilidade de eu falar um pouquinho, né? O tempo de vocês para que eu fale um pouco da minha opinião, para que vocês compartilhem também a opinião de vocês e é por isso que eu sempre gosto que vocês coloquem aí nos comentários. Então, Deus abençoe a todos vocês, um dia repleto de muita alegria, de muito amor, de muita paz e que isso se repita por todos e todos os dias do ano e agora do nosso novo ano que nós vamos entrar aí muito em breve, tá bom? Obrigado mesmo. Bem, vamos lá, pessoal. Vamos comentar aqui um pouquinho a respeito de alguns assuntos dentro do futebol, de algumas coisas que aconteceram aí na madrugada. Essa época do mercado de futebol, ela é muito louca, né? Porque simplesmente as coisas, elas mudam do dia para a noite e a gente vê que cada vez mais o Caio Paulista, ele parece se aproximar do Palmeiras. Ele colocou uma foto em redes sociais ao lado de um jogador do Palmeiras lá, curtindo a praia e tudo mais. Do Kevin, jogador do Palmeiras. E assim, cada vez e cada vez mais esses indícios vão surgindo, de que o Palmeiras foi lá, fez uma proposta. Mas assim, essa daqui, pessoal, é a minha opinião. Vou ser muito sincero com vocês. Não gostaria de Caio Paulista no Palmeiras. Algumas pessoas falam assim, ah, Neto, mas pô, é muita nutelagem sua você não querer o cara porque o cara provocou o Palmeiras. Porque lá nos anos 90, o Viola também provocou e depois foi lá, jogou num clube, jogou em outro. Outro, não, porque o fulano de tal já provocou, mas depois chegou. Cara, eu não tô nem aí com o que aconteceu no passado, entendeu? Eu não tô nem aí. Pra mim, o que importa agora é o presente. Há um mês e pouco atrás, nós éramos desclassificados da Copa Libertadores e o Caio Paulista provocava o Palmeiras. Há um mês e pouco atrás, o Palmeiras jogava contra o São Paulo e o Caio Paulista guspia no chão na frente dos torcedores do Palmeiras. Então, eu tô vendo um punhado de torcedor do Palmeiras passando pano pro Caio Paulista. Tô vendo um punhado. E tudo bem, mano, que você tenha a sua opinião, que você passa pano pra gestão do Palmeiras, que você passa pano pros bagres que o Palmeiras já tem, não tem problema nenhum isso. Mas você achar normal o Palmeiras fazer uma proposta por um cara que recentemente fez uma provocação, ainda se fosse algo lá do passado, algo de, sei lá, 3, 4, 5 anos atrás, beleza, ficou no passado. Mas é algo muito recente ainda na nossa história e na nossa memória. E por mais que assim, nossa, mas o jogador é um profissional, mas houve uma provocação. E as mesmas pessoas que passam pano pro Caio Paulista no Palmeiras são aquelas pessoas que estão chamando o Matias Vinha de traidor porque ele aceitou jogar no Flamengo. O Matias Vinha deu o aceite, já organizou salário, tempo de contrato, já está tudo certo para o Matias Vinha chegar no Flamengo. E muitos e muitos torcedores palmeirenses resgataram a frase do Matias Vinha em uma entrevista que ele dizia que se ele um dia fosse voltar a jogar na América do Sul, ele só iria voltar para o Palmeiras e nenhum outro clube a mais. Então eles foram lá, resgataram essa frase e tem torcedores chamando o Matias Vinha ali de grande traidor, de Judas e tudo mais. Então por que estão passando pano pro Caio Paulista? Ah, Neto, mas nós estamos vendo que a gente vai dar um chapéu no São Paulo. Mas poxa, será que a autoestima de alguns torcedores é tão baixa assim que ela precisa sempre passar um chapéu no adversário em detrimento a um jogador que xingou o próprio clube e guspiu em direção à torcida? Será isso? Eu acho, cara, que uma coisa não consegue sobrepor a outra nessa magnitude. Se ainda fosse uma posição que nós estávamos carentes, se ainda fosse um super jogador, mas estamos falando de um jogador que tem 50 jogos e duas assistências. Ele tem um número inferior a todos os jogadores do Palmeiras hoje, a todos os laterais, direitos e esquerdos do Palmeiras. Ah, mas ele vai jogar como ponta. Nós temos jogadores da base que podem suprir com muita maestria a posição de ponta. Nós não precisamos definitivamente de Caio Paulista no Palmeiras. Então, aqueles que estão passando pano pro Caio Paulista, não julguem também o Vinha. O Vinha, ele é um profissional. Ele vai jogar onde ele enxergar que existe uma possibilidade, uma questão financeira, um tempo de contrato que seja interessante e relevante pra ele. Quem pode meter o pau no jogador? Já que é assim. Já que, né, os jogadores são profissionais, então isso não tem nada a ver. Vamos parar de nutelagem. Então, beleza. Vamos parar de nutelagem todo mundo. Agora, passar pano pro Caio Paulista e meter o pau no Vinha é muita falta de senso. Até porque, até onde eu sei, a diretoria do Palmeiras não foi atrás de Matias Vinha. Tá lá, poderia fazer a proposta, mas não foi atrás. Ah, Neto, não é vantagem porque nós vamos ter dois uruguaios na seleção. Então, concordo, mas não foi atrás. É isso. Agora, Caio Paulista, mano, eu espero que essa... Eu espero que tudo isso seja um grande mal-entendido, uma grande fake news, uma notícia apenas plantada. Eu espero que isso não seja real. E que, em breve, o Caio que o Palmeiras anuncie seja o Caio Alexandre. Esse, sim, eu concordo que tem que vir pro Palmeiras e tem boas possibilidades. Principalmente, né, depois que o Fortaleza reduziu a quantia pelo jogador. Aí, sim. E outra situação que nós tivemos também de ontem para hoje foi a entrevista do Claudinho. Ele foi questionado sobre um interesse ali do Palmeiras, um interesse do Flamengo. E, assim, cara, a declaração dele foi bem interessante porque ele falou que, no momento, ele não pensa nisso. Ele fica muito grato ali, né, por duas equipes desse nível, duas grandes equipes desse nível estarem ali de olho no futebol dele. Mas que ele vai deixar isso para janeiro. E que, qualquer coisa, os agentes dele, os empresários deles estão aí. Então, para mim, isso é uma clara sinalização de, ó, em janeiro é a janela abre. Em janeiro a gente pode conversar. Os meus empresários estão aí. Ele deu o recado. De quem quiser tentar fazer proposta, de quem quiser tentar ir atrás, pode ir atrás. Ele se mostrou aberto a conversas, que os empresários deles estão abertos ali, de prontidão a conversas, para Flamengo e Palmeiras. E que ele se sente muito grato por essas duas equipes cogitarem ele. Mas eu acho muito difícil o Palmeiras, seguindo essa política com o Palmeiras, tem uma política maluca, eu acho muito difícil o Palmeiras ir atrás do Claudinho. Enfim, é isso daí. Coloca nas opiniões aí, meus queridos, o que vocês acham a respeito de tudo isso. Mais uma vez, Feliz Natal a todos e muito obrigado pela parceria sempre. Tamo junto. Valeu.